O Farol de Santa Marta recebe mais de 18 mil turistas durante a temporada de verão, que convivem com a falta de bauneabilidade e de uma rede de coleta e tratamento de esgoto. Os dejetos são despejados direto no mar, provocando um grande impacto ambiental e oferecendo risco à saúde das pessoas que visitam ou vivem aqui. Além dos turistas, 4 mil pessoas moram na localidade. Para discutir o problema, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa promoveu esta audiência pública para ouvir de perto a comunidade. O debate foi realizado em uma das pousadas do Farol de Santa Marta. Participaram representantes do Poder Público Municipal, Estadual e Federal e também do Poder Judiciário e de organizações não governamentais. Também compareceram dezenas de moradores, como o administrador João Batista, filho de pescador e nativo do local. Canta Verão é aquela agonia, porque o fluxo de esgoto aumenta muito de turista e o Farol sai de 3, 4 mil pessoas para 15, 18, 20 mil e a prainha é o caos. Na década de 80 a gente tinha um. Hoje a gente tem oito focos de esgoto para a praia. Criança brincando, famílias inteiras que desconhecem o problema. Então, em contato com uma água, em contato com uma areia. Então, é um problema de saúde pública. Já faz 10 anos que o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o município de Laguna cobrando soluções para o saneamento básico. Quatro anos depois, a Prefeitura e a Kazan assinaram um acordo para a instalação do sistema de coleta e tratamento de esgoto que até hoje não saiu do papel. Durante a audiência pública, o representante da Kazan informou que a obra pode se concretizar nos próximos anos. Na semana passada, quando o governador e o vice-governador estiveram inaugurando a estação de tratamento e a rede de esgoto de Laguna da região central e os bairros arredores de Laguna eles disseram e nos exigiram de que nós fizéssemos essa adequação de projeto para que se tudo correr bem até o final do ano de 2017 nós lançarmos o edital de licitação dessa obra. O que o governador Raimundo Colombo e o vice Eduardo Moreira querem é que em 2018 a obra aqui, no esgoto do Fala Santa Marta esteja já em andamento. A iniciativa de promover a audiência pública foi do deputado Luiz Fernando Vampiro, do PMDB que presidiu o debate aberto pelo presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente deputado Jean Loureiro, do mesmo partido. Os parlamentares que participaram se comprometeram a cobrar uma solução definitiva do governo do estado e a acompanhar de perto todo o processo de instalação do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Me parece haver uma boa vontade também do governo do estado de resolver isso o mais rapidamente possível. O prefeito também estava presente aqui com a disposição de resolver e eu acredito que isso vai ser resolvido o mais rapidamente possível. Nós ficamos satisfeitos porque houve uma demonstração de que o projeto já está em fase final de conclusão e a partir dali é uma decisão política de alocar os recursos buscar efetivamente o licenciamento da obra e a sua licitação. Então nós temos que estar juntos para vencer esses entraves burocráticos e ter a vontade de ter os recursos para aplicar. Caminharemos em duas vertentes. Uma vertente através da CASAM, um financiamento próprio para a execução da obra e paralelamente a isso nós também encaminharemos através da FUNASA, do Fundo Nacional de Saúde o projeto para Brasília para a obtação dos recursos.